Tá todo mundo aqui, ninguém passou, não acredito. Eita, o Railson... Nossa, o Railson voltou lá de cima. Nossa, que isso, mano. O que é que bateu aqui, cara? O que, explosão? Puta, que pariu, os caras tão loucos, mano. Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí, galera, agora já chegando nesse vídeo, queridos, fazendo este game de vocês. Sim, gurizada, GTA V, a pedido de vocês, depois de muito tempo sem gravar o GTA V. E dessa vez com a presença aqui de um parceiro, gente fina pra caramba, Mano Gardenal, se apresente aí, mano. E aí, galera, Gardenal Games, loucura, chegando por aqui junto com o meu amigão, Guarujá Games, cara. Beleza, gurizada, vamos que vamos... Nossa, eita, desgraça. Eita, não peguei, achei que a gente moldou. Caraca, mano, o bagulho começou sinistro aqui. Começa, spawna logo que o negócio é mais... Eu já conheço a corrida. Tu pegou o primeiro ali? Não, eu peguei nada, cara. Nossa, tem que voltar depois. Aquela rampa que tu bate de cabeça ali, depois tu volta. É, você tem que voltar em cima, você vai andar tudo por cima, a molecada despencando. Nossa senhora, já... Tô em primeiro, cara, meu Deus do céu. Que isso? Tô em primeiro, né, desgraça. Vai, vai. Aí, fui. E, cara, o Mano Cardenal aí, cara, é gente fina pra caramba. O canal dele vai estar embaixo na descrição, pra quem quiser dar uma conferida lá, mano. Passa lá. Quem gosta de GTA, certo, que vai curtir, mano, porque o bagulho é top. E, mano, eu já tô tentando... A gente já tentou combinar uma gravação já há algum tempo, mas o Mano Cardenal tava trampando, não deu certo. Mas aqui a gente tá fazendo um videozinho aqui. Esse videozinho aqui vai sair no canal dele também. Então, se vocês quiserem ver a visão dele lá, mano, só passar lá. Estamos aqui com o Mano Railson também, que é um parceiro meu. Tá jogando aí, tá curtindo com a gente. Tentei convidar a galera do CAS, né, a galera do Comando. Mas a Rockstar tá ralando, tá fudendo com todo mundo. Mas, enfim, coisada, vamos nessa. Opa, nossa. Caiu. Hoje é o dia da Rockstar a ferrar, gente. É, mano. O Mano Cardenal também, tu convidou, né? Uns parceiros ali. Isso, convidou o pessoal do Capão, mas ninguém... O Mano Cardenal convidou os parceiros, eu convidei geral também. Mas, cara, comando com mil pessoas e, tipo, quatro pessoas aceitaram, pra vocês terem uma ideia, mano. É foda. Mas é normal. Isso é... O que interessa é a gente se divertir e dar risada, viu? É, isso é o que interessa, mano. Isso é o que importa. O Guarujá tá com um carro sem ser... É, o meu carro não tá atunado, quer dizer. Vocês terminam. Olha, cai de novo. Ó, o Big Sun. Tu tá com o carro personalizado, cara? Personalizado, cara. Que é rico, porra. Não, pior que eu nunca joguei essa corrida. Eu tinha ela adicionada nos favoritos. Eu nem sei se ela... Nem cheguei a ver se era uma corrida de algum parceiro. Às vezes é corrida de algum parceiro que eu conheço. Eu já joguei ela várias vezes já, cara. Mas eu tinha adicionado e nunca joguei. Primeira vez. Comecei bem. Tá muito bom, cara. É o Wallace Dave que tá jogando com a gente. Ele cometeu suicídio agora. Completei a corrida, cara. Que é isso, mano? Eu não podia ter feito isso, Al. Fala assim, né? Pô, tão novo. Já... Eu não tinha vida, pô. Que é isso, velho. A parte que acaba tomando o MC, mas vambora. Mano, até o GTA... Aí, ó. Abriu a câmera do Cardinal. Até o GTA abrir a câmera do mano Cardinal, acaba o... Acaba a corrida. Acaba a corrida ali. Pô, inclinou o carro. Vamos fazer uma voltinha. Pô, teu carro é top, hein, mano? É, cara. É, cara. Isso aqui é... É, cara. Isso aqui é... É, cara. Daí sim, moleque. É dos outros brothers. Vamos ver como eles estão aí depois... Fechou a corrida. Não, ainda não. Não, mas agora aparece o NC ali, ó. Ali, ó. Aparece o NC pra eles. Agora vai não. Porque agora tá contando, né? É, o Mano Raioz tá... Tá sofrendo ali na rampa. Quer dizer, Torliader não são bons pras corridas, galera. Mano, eu curto só Entity, gurizada. A galera do canal aqui já sabe que, mano, é Entity acima de Entity, mano. Não tem. Ai, fiquei em segundão. Aí, fechamos em primeirão. Daí sim. E, mano, Cardinal, o que tu acha de fazer um repeteco aí, mano? Vamos repetir aí a dose pra ver qual é que vai ser? Agora vamos fazer um repeteco no modo extremo. Chuva, tudo que for possível. No modo hardcore, mano. Então, pode crer, vai vir chuva, trovão, vai vir tudo ativo. Partiu, gurizada, partiu. Juntamente aí com o Mano Gardernal. Mais uma vez, insisto aí, se vocês não conhecem o canal dele, cara, dá um não liga aí pra conferir o trabalho dele, que é top demais. Mano Raílson e o outro maninho que tá presente aí, que eu já falo o nome aí pra vocês. Deixa eu botar aqui, ó. O Entity... Deixa eu ver. É Wallace o nome dele, eu acho, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Tem o Guardenal, tem o Guarujá, tem o Raíson, 22, Wallace, Davi. É Wallace Davi, cara. Um salvezazo aí pro Wallace Davi. Pro Mano Raílson que tá presente aí, o Mano Gardernal, né, cara? Pô, os caras tudo mascarado ali, eu sozinho ali. Lógico, né, tá? Tem o Coruja, cara. Coruja é foda, hein, meu? Bem viadão isso. Corujão, eita, sai com esses pau pra lá, cara. O primeiro cara que tem um período de Guarujá que mora no sul, cara. Por isso que ninguém acredita. Não, pois é, cara. O pessoal fala, o pessoal se inscreve no meu canal achando que eu sou de Guarujá, cara. Depois, quando eu falo pra eles, eu fico bravo. Ah, ó, começou, hein. Vai começar rápido. Porra, não peguei o boost, mano. Não peguei o boost. Mano, o Guardenal ali, ó. Mano, chuva pra lascar tudo aí, ó. Vamos pegar o vácuo aqui do Guardenal já. Eu já vati aqui. Nossa. Pega o vácuo mesmo. Olha o trânsito ligado. Olha o trânsito ligado. Pega o vácuo. Não, vou dar ré. Eu dei a ré já. Eu tô voltando. Eu nem dei muita ré pro Guardenal não me pegar. Tem uma rézinha fraca ali. Olha o que que dá da rézinha fraca. Não pega a outra rampa. Nem eu peguei. Que animal, cara. Puta que pariu, cara. Agora até o GTA, aí, ó. O que é que tá aqui? O Wallace tá aqui comigo, cara. Eu acho que essa aqui vai ser... Tá todo mundo aqui. Ninguém passou, não acredito. Eita, o Raílson... Nossa, o Raílson voltou lá de cima. Nossa, que isso, mano. O que é que bateu aqui, cara? O que? Explosão? Puta, que pariu. Os caras tão loucos, mano. Não, vamos... Gurizada, aqui, ó. Vamos voltar. Tô voltando. Tô voltando. Tem um que conseguiu, eu acho, hein. Tem um que sacaneou a gente. Beleza. Ei, não. Peguei, peguei, peguei. Uh, peguei, peguei. Peguei o checkpoint. Vou dar um restaurar aqui agora, louco já, pra depois voltar lá e pegar o próximo. Nasci aqui em cima. O que é que tá explodindo? Eita, caí. Nossa, explodi. Não peguei o checkpoint. Caraca, mano. Não pegou ainda? Não, não peguei nada, cara. Não, eu peguei o checkpoint ali de cima. Só que daqui eu acho que ele não vai rampar. Ah, ele rampa. Beleza, beleza. Quando eu me dou bem na primeira, cara, na segunda, ferrou. Ai, pega, pega, peguei. Peguei. Vamos dar um restaurar de novo. Eu pego o checkpoint do restaurar. Pega o checkpoint do restaurar. Pega o checkpoint do restaurar. Beleza. Já tô caindo. Nossa, cara. Meu carro não tá direcionando. Tô caindo já. Eu... Nossa, vai explodir. Ah, mano. Depois de spawnando já, porque não... Meu não tá dando certo nada mesmo, hein. Que animal, mano. Cair e explodir, cara. Como é que pode? Botou em quarto, feiamente. Não, hoje, gurizada, gurizada, não é o dia do mano do cardenal hoje. Não é o dia. Eu nunca era assim. O mano do cardenal tem um azar assim, coitado, cara. Cara, eu sou um cara fanático pro NC, cara. Hashtag cardenal rei do NC. É isso aí. Nossa, eu conheci um cara que era rei do... Que é rei do NC, o Guga, cara. Nossa, mano. Aqui ele toma uns NCs bons. Só NCs é cabuloso. Mano, eu tô em segundo. Eu não sei como é que eu tô em segundo. Porque a galera tá vendo. Puta que pariu. Que corrida, mas... Não sei... Pode falar. A gente desgraçou a corrida inteira. Não, porra de... Nossa, mano. Ainda é três voltas aqui, né? Se lembra que é três voltas. Na chuva ou pra ferrar? Isso vai dar um vídeo longo e legal de assistir, cara. Puta que... Sai, sai. Bateu de frente comigo, hein? A porra do trânsito tá ligada ainda. Eita. Ai, fui. Fulei. Beleza. Ei, nossa. Aí, beleza. Puxa os erros. Alguém me explodiram. Raíssão maldito, viu? Volta dois. Raíssão maldito. Raíssão maldito. Raíssão maldito. Raíssão maldito, viu? Raíssão maldito. Raíssão maldito, viu? Olha que zoeira ali na rampa, ó. Parou. Nossa. Caraca, mano. Na chuva isso aqui é louco. É, cara. Livre é que nem... Nem sabonete o negócio. Caraca, mano. Fude ré mesmo. Vou tentar... Se o cara vai... Se o cara vai na correria ali pra tentar rampar, mano... Já era. O teu carro perde a extração ali na hora da subida e tu não consegue. Tem que ir na manhãzinha. Aí, ó. Na manhãzinha vai. Se não, não dá certo, não. Ah! Se for na manhãzinha, não pega o checkpoint, filho da mãe. O meu carro tá detonado. Não tá nem virando direito. Porra, eu já tô dando restaurar aqui, mas não deu certo, não. Deixa eu tentar. Terceira vez subindo na rampa. Eu tô em segundo vergonhosamente. Não sei como. Eu tô em terceiro. Olha essa putaria. Sai daqui, mano. É, mano. Deixa a molecada ficar na ponta da rampa atirando. Caraca, mano. Mano, o Alisson ali deu no meio, filho. Olha o Raylson ali. O cara vai nas numeragens, mano. Pô, eu tô em segundo. Mano, o Raylson passou ali por mim. Eu não sei se o Mano, o Raylson tá... Eu acho que se eu passar ele agora, não sei se essa outra volta dele já... Aí, beleza. Pegou checkpoint. Eu acho que essa é a mesma volta que eu tô, a volta dele. Se for, eu passando ele, eu fico primeiro. O carro tá uma maravilha. Beleza, eu consegui, consegui. Restaurar porque a coisa já não tá nem andando. Nossa! Nossa, que isso, mano. Eu pulei e o outro subiu. Caraca, tio. O cara passou na minha frente, mano. Pô, eu quero saber onde tá o quarto lugar, cara. O quarto lugar sumiu da pasta terra. Não sei se ele saiu ou... Eu tô em segundo. Deixa eu ver. Eu tô em terceiro. Não, o quarto lugar é o Alisson. Ele tá na partida ali. Tá na partida? Tá, tá na partida. Ali, ó. Vai dele no mapinha. Tô vendo ele no mapinha ali, ó. E ele tá meio empolado aí com vocês, cara. Só não sei por onde. Beleza. Eu tô em segundo aqui, mano. Eu pensei que o Mano Railson tava... O Mano Railson tava perto de mim, mas o Mano Railson já tava na outra volta. E eu achando que tava bem. Já tava terminando tudo, né? Puta que pariu. Beleza. Aí, dei a volta. Tô voltando pro poteiro de novo. Olha o puderinho ali. Eita. Nossa senhora. Porra, não peguei esse checkpoint, cara. Como assim, gente? Mano, a Railson tá safado hoje ali, ó. Railson mandou o Alex e o Davi pros Ares. O cara tá bandido hoje, cara. Sai da frente. O que a gente pode aprontar agora nessa corrida, hein? Mano, e tem mais uma volta. Eu acho que... Não, essa aqui eu acho que é a última. Pra mim, eu acho que é a última. Deixa eu ver aqui. Sai daí, tio. Aí, beleza. Vou pegar, vou... Nossa, mano. Não peguei de novo. Não pegou, cara. Puta que pariu. Quando tu rampa ali, tem aquela rampa que tu desce depois. Tu pula pra descer. Aí a rampa bate no capô do teu carro. É o certo lá pra raspar o carro mesmo, pra estabilizar ele. O cara vai rampar também, mano. O NC... Puta que pariu. O NPC vai rampar. Ah, rampinha também. Ah, não. É, os NPCs são... São demais. Os caras têm uma... São uma violência extrema, né? Puta que pariu. Eu parti pra rampar e o moleque... Olha, quem é que tá parado? Porra, tem um carro do NPC... Filho da mãe. Que é um filho da mãe. Eu vou tirar ele. Eu vou tirar ele aqui pra vocês. O mardito me bateu aqui, hein? Tô tentando empurrar o... Pera aí. Eu matei? Eu matei? Eu matei o... Você me amassou, cara. Matei o Anderdenal, cara. Tô tentando tirar esse carro desse NPC daqui. Cara, como é que eu tiro esse carro daqui? Nossa. O Mano Railson me ensinou como é que se faz isso. Puta que pariu. O cara chegou aí no meio. Deixa eu dar até um restaurar aqui. E o Mano Railson não fechou a corrida dele, hein? Não? Eu acho que... Não, ele não fechou. Ele deu no meio ali. Eu vou tentar, de repente... Nossa, posição de terceiro. Foi tudo que me passou? Droga, droga, droga. Tem que pegar agora. Peguei. Peguei. Tô em segundo. Tô em segundo. Fechou. Segundão. Não sei se eu consigo pegar em primeiro, mas eu acho que o Mano Railson já passou disso aqui. Eu tenho e o Mano Railson numa guerra aqui. Eu tenho e o Mano Railson numa guerra aqui embaixo. Desestimo da corrida. Tamo virilhando. O Railson... O Railson me explodiu, cara. E o Horus te matou. Essa molecada já tá na raiva, parante. Os caras tão violentos, mano. Tamo, molecada, é... Puta, droga. Tão sem carinho. Ai, nossa, meu carro não explodiu. Segundão, mano. Segundão. Será que eu fecho? Tem terceiro aqui nessa conversa. Será que eu fecho? Eu acho que eu fecho a porta. Fecho a segunda, tá ótimo, hein? Fechando em primeira... Primeiro um e segunda na outra, tá valendo. É, eu fechei em segunda. Talvez eu fechei no terceiro essa. Tá bom. Não tá ruim, mano. O legal é não dar NC. O pior é que tamo em quatro, né? É verdade. É meio tenso. Mas beleza. Aí, final pra mim, hein? Final pra mim. Aí, Guzzi. Fechemos. Fechemos. Uma vez um cara me xingou porque essa palavra não existe. Eu acho que não existe mesmo. Mas azar, cara. Tem uma molecada que não entende que você tem que... Você quer brincar, tá ligado? É, não tem que ser... O cara tem que ser formal no vídeo, tá ligado? Formal no vídeo. Olha, eles tão falando... Mano, tô falando fechemos. Quem não gostou tão bem é azar, mano. Fechemos porque eu quero falar fechemos. É nóis. Olha, eu garantindo meu NC, hein? Garantindo meu NC. Vamos passar pra câmera do Mano Gardenal aqui, querido. Eu quero presenciar esse momento. Deixa eu ver. Vai parar o carro aí, NC. NC deu? Eita, mano. Deu o início. Não, mas o cara tinha completado... Não sei, cara. Agora eu boiei. Enfim, fechamos em segundo, Guzão. Fechamos. Deixa eu ver. Seis mil. É, até pra segundo não tá ruim. Subir de nível. E era isso, Guzão. Era isso. Sabemos aí quem foi. Ó, o Mano Railson venceu. Parabéns aí. Ó, o Mano Railson, cara. Tirando aquelas mortezinhas básicas até que tava a arena, também quem? Quem mandou a gente botar no modo GTA, né, mano? Ninguém mandou. Mas, enfim, gurizada. Se vocês gostaram, conto com o apoio de vocês. Deixem um like, favoritos e um comentário pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam no canal também pra dar o apoio do Mano Gardenal já. Compartilhem o vídeo. Passando a nova área games. Usando meu código, vocês ganham 5% de desconto em qualquer produto da loja. Tá bom, gurizada? Só tenho a agradecer a todo esse apoio de vocês. Peço desculpas por não ter trazido, né, mais GTA aqui pra vocês. Mas estou de volta com o GTA. Pretendo fazer mais vídeos com o Mano Gardenal aí. Enquanto sobrar um tempinho, né, mano? Isso. Mano Gardenal, o canal dele vai estar embaixo na descrição. Eu recomendo que é muito top. Tem alguma coisa a dizer aí, mano? Não, eu só queria agradecer e falar pra molecada. Deixar o dedinho pra cima e gostar do conteúdo e se inscrever também, viu? Mano, enquanto o Mano Gardenal tava falando, tava tossindo porque eu tô com tuberculose. Só pode, cara. Ah, tá morrendo. Mas tá ótimo. Tô morrendo. Mas a gente acaba correndo a morrendo. Mas enfim. Só tenho a agradecer a presença do Mano Gardenal. Muito obrigado por ter participado. Esse vídeo vai estar saindo no canal dele também. Então conto com o apoio de vocês. Passa lá no Down. Liga na situação do canal lá. Do Mano Gardenal. Deixa o like lá. E muito obrigado por ter a todos. Obrigado aos que participaram. Raios, o Marci. É nóis, gurizada. Valeu. Nossa, eu ia falar. Valeu, gurizada. Falou. É buguei. Valeu, gurizada. Falou. E aí